Tá pensando em começar um podcast, um videocast, esse conteúdo tão legal que a internet tá consumida por eles, filme de um lado, YouTube do outro, mas eu vou te ensinar a fazer um roteiro bem legal. Pra você se diferenciar, tem que realmente estudar. É verdade. Principalmente quando a gente fala sobre podcasts com convidados, que é o nosso foco aqui de hoje. Então fique comigo que hoje é dia de marketing e tal e produção de conteúdo. Existem conteúdos que são um bate-papo. Podcast é bate-papo, não é talk show. Eu acho que é importante. Às vezes a gente vai usar o nome da modinha, porque é o meu podcast, não sei o quê. Se você decide fazer um programa de entrevista, também é super importante você fazer um roteiro bem estruturado. Mas quando você fala podcast, não esqueça sempre de ter opiniões sobre tudo que você tá pesquisando. Mas vamos começar pelo convidado, belezinha? Eu gosto de falar que é bom a gente estar um stalkeado no convidado antes de recebê-lo ali no dia da gravação. Por quê? Você tem que saber o básico, né? É muito ruim você começar a conversar com a pessoa e nem saber nada. Ou não ter referências, ou não trazer, por exemplo, algumas dados que você viu na internet. Nossa, eu vi que você postou alguma coisa. Você mostra que você tem interesse genuíno sobre aquela pessoa. E ele não vai se incomodar porque você stalkeou ele. Ele não vai se incomodar que você olhou as redes sociais. Até porque se a pessoa aceitou participar de um podcast, ele tá super aberto a trocar informações até pessoais e profissionais. É uma coisa muito profissional? Vai no LinkedIn da pessoa. A pessoa não tem nada no LinkedIn? Vai no Instagram da pessoa. Se não tem nada, marca um papo antes. Por quê? Quebrar o gelo. Se não tem de onde ter informação, você tem que ter informação. Já teve uma vez que eu fazia um meu talk show e eu não conhecia a Débora Folone, que foi lá na menina executiva show 1. E aí eu falei, cara, essa menina eu não sei quem é, não faço ideia. Sei que ela tem uma empresa, ela largou... Não, eu não sabia nada. Então, na qual que eu fiz com ela? Eu descobri que ela largou a faculdade pra empreender. Que ela gostava muito de malhar. Tipo, é uma mulher gostosona mesmo, maravilhosa. Então, foi uma entrevista que eu já sabia mais ou menos como conduzir, porque naquela época ela não gerava conteúdo. Hoje em dia, a menina entra no Instagram dela, que é uma belezura. Ela vendeu, inclusive, a startup dela pra uma empresa de fora. Tá rica e milionária, além de linda e gostosa. Mas se eu não tivesse tido essa ligação antes, até a relação ia ser muito fria na hora da entrevista, né? Como é que foi esse processo? Deve muita gente passar por isso. Eu queria que você compartilhasse com a gente esse momento. Ah, foi difícil, porque eu ficava naquela coisa de me formar ou não. Eu tenho dois irmãos gêmeos, eu sou trigêmea. Nossa! E os dois estavam fazendo faculdade, eu também estava. E aí, na família, espera-se que todo mundo se informa. Sim. Mas eu sou muito rebelde, né? E aí eu fui pra lá. Olha, essa menina não tem cara de rebeldia. Olha a carinha dela, que linda. Então, foi uma forma de eu quebrar o gelo e foi uma forma de trazer algumas informações pra entrar no meu roteirinho. Eu gosto muito de pensar que quando a gente faz algum capítulo, né? Algum episódio, ele tem que ter um quê de tema, né? Tem que ser temático. Pra você poder conduzir a conversa, beleza. A pessoa que você convidou, ela gosta dessa coisa aqui? Ela tem a ver com esse tema? Ou você vai criar um tema específico pra ela? Mas aí você tem que ir um pouco além. O seu podcast é sobre o quê? É sobre tudo? Então, sobre tudo é uma coisa muito entretenimento, que você vai precisar ter um pouco mais de trabalho pra essa coisa viralizar. Quando você pensa em nichos, né? Quando você pensa em temas, você consegue fazer uma coisa muito mais fechada. E aí você vai trabalhar em torno desse tema. Eu vou falar o exemplo do nosso podcast, o Pensando em Conteúdo, que tá lá no Spotify, bombando, maravilhoso. Que a gente só fala sobre marketing de conteúdo. Mas o marketing de conteúdo, gente, é até no e-commerce. Né? Tipo, a gente teve um convidado que a gente fala sobre, tipo, hoje em dia, quem gera conteúdo pro e-commerce basicamente é o usuário. Que ele vai lá, sobe a foto. Que ele vai lá, sobe a foto do produto que ele comprou. A gente tem um exemplo legal que é o Papo de Pele. Que é o pessoal da MedSystems. Que eles falam sobre pele. Então trazem dermatologistas. Então uma conversa tem um direcionamento. Mas não é direcionamento também muito fora do comum, assim. Eles falaram sobre, teve um episódio que é tiquetonização. Não vou conseguir falar essa palavra. Tiquetonização do skincare. É essa a palavra. Então olha só que legal. Eu pego uma coisa super atual. Eu pego um podcast, que é uma comunicação bem direta, bem legal. E ao mesmo tempo eu implemento isso junto com o meu convidado. Então o convidado já tava ciente disso. Já trouxe as opiniões da pessoa sobre isso. Então cara, olha que legal. O pensamento é sobre um todo. E sempre, muito bem apresentado pela Andressa Mundinho. Um beijo minha linda. Ela conhece o tema e ela consegue entregar muito em vez só de perguntar. Aí eu gosto. Babo ovo mesmo. Porque eu gosto de quem participa da conversa. Escolheu esse tema? Uma coisa que é legal pra roteirizar também. E eu gosto de usar também bastante. É você pegar o chat GPT e tentar buscar dados sobre esse tema. Os dados são diversos. Ah, dados, a gente pesquisou uma vez. Dados de quantas pessoas geram conteúdo no mundo. Não existe. Então a gente vai tentando pegar dados pra ir de uma coisa ou outra, né? De um momento ou outro. Você poder trazer esse dado. A gente fez uma de economia criativa que a gente conseguiu descobrir quanto faturou influenciadores antes. Eu não lembro qual foi o valor. Alguns bilhões. Então no meio de uma conversa, se você tem uma barriga, como a gente chama, que é quando você tá entrevistando e todo mundo fica silencioso, você pode trazer um dado de mercado que já tá dentro do seu roteiro. Lembrando, eu sei bastante sobre o meu convidado. Tô preparando um roteiro de acordo com esse tema. E esse tema pode ser sim compartilhado com meus convidados antes. E deixar dados ali pra você colocar a cerejinha no bolo na hora que ninguém quer falar mais nada. Mas não molha mesmo, não. E a dica final, cerejinha no bolo, é se você vai apresentar, você faça o seu roteiro. Belezinha? É isso, pessoal. Eu sou Thalita Lombardi, sou fundadora aqui do Workstiles. Também temos uma produtora, o Workstiles Studios. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem. A gente faz podcast, videocast, vídeo horizontal, vertical, heels, shorts, desafios, tudo mais. Oi, arroba worksize.com.br. Thalita Lombardi, todas as redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.